Teve uma ocasião durante aquele pico do CQC, que era cheio de anunciantes, patrocínio, etc., e o Top 5, que era maravilhoso, que foi a primeira coisa que surgiu em termos de pautar, os mais vistos do YouTube já estavam no CQC antes do próprio YouTube. Então, você falou para mim que essa gama de anunciantes ajudava a proteger o programa desse tipo de pressão. Em que momento isso foi se arrefecendo? Dessa gama de anunciantes, ela diminuiu, ela emagreceu, o programa perdeu anunciantes ou a Bandeirantes, você acredita que, de repente, foi negociando isso na medida do possível ou o público perdeu interesse? Por que esse programa arrefeceu, assim, desse momento de dizer que bom que a gente tem esse monte de anunciante que a gente pode falar o que quer, porque se fosse só um patrocinador isso seria mais difícil de negociar? Exatamente. E depois ele vai perdendo espaço, uma coisa que vai levando a outra. Você consegue avaliar o que fez esse programa murchar? Legal. Ó, são duas coisas aí. A primeira, que é muito importante, é o seguinte, ao contrário do senso comum, muito anunciante não significa que o programa é vendido, porque a gente era acusado de ser vendido quando tinha muito anunciante. É verdade. Entendeu? Mas estava no contrário. Contrário. É o contrário. É igual nós falamos aqui da TV pública. Se a TV pública tem os recursos para ela cuidar de toda essa estrutura aqui... Mais difícil ceder, né? É mais difícil, né? Se ela dependesse só do dinheiro do governo do Estado, é mais fácil ceder a pressões, por exemplo, entendeu? No caso do CQC, é a mesma coisa. Agora, por que que as coisas morrem? As coisas morrem. Quer dizer que você acha que esse programa hoje não existiria? Não seria possível fazer isso? Não, eu vejo que os programas, eles têm curvas de vida, tá? E geralmente, e aí eu vou falar a minha visão no caso do CQC, ele teve uma grande sabedoria de investimento em jornalismo nos segundo e terceiro anos. A gente tirou gente da Folha no segundo e terceiro ano do CQC. Marcelo Salinas, uma série de jornalistas que se incorporaram ao programa. Jornalistas super legais, assim, que as pessoas não sabiam que para cada menino que estava na frente, ou menina que estava na frente da câmera, tinha três, quatro jornalistas que se preocuparam com aquele conteúdo. Então, para mim, teve uma hora que o sucesso, isso acontece muito com os projetos, né? Entra muito recurso e os recursos acabam não sendo reinvestidos no projeto. Então, o CQC é um produto que deu muito recurso para a Band, foi uma época que, se vocês fizeram a pesquisa, muitos novos programas surgiram na Band e eu creio que foram direcionados recursos a isso. Eu estou supondo que eu não administrei a Band nunca, mas eu sei que esses recursos poderiam ter sido reinvestidos no programa para manter esse avião voando lá em cima. É difícil, quando você não tem recurso, você manter equipe, talento, enfim, toda aquela coisa que é necessária para o avião ficar no ar. Greg. E aí E aí E aí E aí